A paixão de Jesus e sua ressurreição interpretam para nós o sentido da vida. Toda ela é feita de dores e sofrimentos, de angústias e esperanças. O final parece fracasso e para os que têm fé é o início da glória. Para o povo, a via sacra recorda os passos da caminhada de cada homem. Quando a fé interpreta a existência, Cristo caminha ao lado daqueles por quem dá a vida. Na era da migração tumultuada, em que um terço da nossa população está partindo e chegando, dentro de um clima de preocupações e de expectativas, a via sacra será conforto e esperança. Ela foi e será sempre expressão da alma do povo, ou seja, exercício de religiosidade popular. No entanto, é e será sempre inspiração evangélica, interpretação da vontade de Deus e do coração do homem, dentro do mistério da vida e da morte. E é por isso que Deus Pai nos enviou alguém para nos incentivar a andar sempre e nos acompanhar nessa caminhada que é decisiva para o homem e para a comunidade. Enquanto você for andando, carregando a sua cruz, deixe os traços de sua bondade, de seu perdão, de sua paz, no coração daqueles que caminham com você ou ficam ao lado da estrada. De sua via sacra, unida à de Jesus, nascerá no coração dos outros o desejo de realizarem a sua caminhada com Deus. Irmão Sol, com Irmã Luz, trazendo o dia pela mão, Irmão Céu, de intenso azul, a invadir o coração. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar esta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, Aleluia, 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 aleluia. Irmão Flor, que mal se abriu, fala do amor que não tem fim. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, nesta manhã, Pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, 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 aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, 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 aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, 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 aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia. Destação, eu não aceito, não tocam os criações do descriptions e dois restless weatherm definition. Obrigado.